Não vim aqui pra puxar saco de ninguém. Ficou pesado e eu não gostei. Eu vim aqui pra julgar. Treze casais colocaram amor à prova. Foi preciso aguentar a pressão dentro e fora do jogo. Ninguém merece aquilo ali. Caraca, você se enrolou todo! De repente, a energia pesou. Tá te dando comigo? Eu falei alto, irmão. Eu falei alto. Você fala pra caramba. Prefiro falar disso do que falar do marido e dos outros. Não foi nada fácil chegar até a grande final. Nada tá resolvido. Tá tudo embolado. Agora é adrenalina pura. Quer matar os outros corações? Vai ser tenso. Só um casal vai levar esse prêmio, né? Vai. Vai ser tenso. Misericórdia agora. Agora é o contato de regressivo. Quem vai se tornar o casal power da temporada? Boa pergunta, Gugu. Vai ter emoção do começo ao fim. Power Couple Brasil.